Forroção Nova Geração, estalando o pare 2 É lá no meu apê que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo no esquema preparado 100% O Mário Facebook já curtiu Eu já convidei a galera da faculdade Tá tudo animado, a chapa vai beber Hoje vai rolar as oração, beijo na boca Eu sei que amanhã todo mundo vai dizer Que foi do meu apê que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou Que foi do meu apê que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E a galera balançou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E todo mundo já pegou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E a galera balançou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E o Cremozinho já pegou, saco de meu parceiro Ei, servodão de oração Alô, Maikinho Top, valeu pelo sucesso Manda ver, Cremozinho É lá no meu apê que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo no esquema preparado 100% Turma do Facebook, já curtiu Eu já convidei a galera da faculdade Tá tudo animado, a chapa vai beber Hoje vai rolar a oração, beijo na boca Eu sei que amanhã todo mundo vai dizer Que foi pro meu apê Que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou Que foi pro meu apê Que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E a galera balançou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E todo mundo já pegou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E a galera já pegou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E o Cremozinho balançou assim, meu parceiro Ô, pausão geração Oh, segura assim, rala meu padrinho de Ancá Vai balançando, amor Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar Você só quer dançar Caroline, 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 Caroline E pina a funde, vem dançar na pisadinha Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar Você só quer dançar Caroline, 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 Caroline E pina a funde, vem dançar na pisadinha Oi, desce Caroline e vem descendo até o chão Ação do meu pancadão, ação do meu pancadão Foi desse Carolina e vem descendo até o chão Ação do meu pancadão, ação do meu pancadão Eu disse chão, 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 chão Sobe o Carolina que o Sassá tá doidão Eu disse chão, 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 chão Sobe o Carolina e o cremosinho tá doidão Foi no capô do carro, vem subindo o Carolina Sobe Carolina e empinando uma bundinha Foi no capô do carro, vem subindo o Carolina Sobe Carolina e empinando uma bundinha Caroline, 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 você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 hipnar com de velho, dançando a pisadinha Ô, vai segurando a bolsa, alô, sou a 10, alô, dona Maria dos Reis, rapaz, lançando a boa E o parceria com o Enense, é pra você Caroline, 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 você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 hipnar com de velho, dançando a pisadinha Caroline, 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 você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 hipnar com de velho, dançando a pisadinha Foi desce Caroline e vem descendo até o chão, ação do meu pancadão, ação do meu pancadão Foi sobe Caroline e vem descendo até o chão, ação do meu pancadão, ação do meu pancadão Eu disse chão, 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 chão Sobe Carolina, cremozinho tá doidão Eu disse chão, chão, chão Sobe Carolina, que o Sassá tá doidão No capo do carro vem subindo Carolina Sobe Carolina, empinando a bundinha No capo do carro vem subindo Carolina Sobe Carolina, empinando a bundinha Carolina, 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 Carolina Você só quer dançar, você só quer dançar Carolin, 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 Carolin Tipo na fundi velha, dançando a pisadinha Oi, Cefo Rosão, nova geração a mais de mil pelo Brasil Segurou, meu patrão Alô, eu passei o Bibi Jardinagem Oi, galera do Som João 2 aí Um abração pro Bar do Cis Vai balançando uma boa Cefo Rosão, nova geração a mais de mil pelo Brasil Tu é meu amigo, tu é meu colega Tu deve comprar fiado e não pagar ninguém Tu deve no Bar do Leandro e também no seu Zé Tu deve no Bar Rosa e também no Mané No posto de gasolina e também é fiado Até pra mim tu tá devendo um milhão Eu vou te perdoar porque tu é meu colega Mas eu vou fazer com o túndio que o cavalo fez com a Eio Ai, oi, é igual a Pocotó 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 Oh, forte abraço e pra lá do Forrozão no início do dia Essa é a história de pegar, tamo junto meu parceiro Tu é meu amigo, tu é meu colega Tu deve comprar fiado e não pagar ninguém Tu deve no Bar do Leandro e também no seu Zé Tu deve no Bar Rosa e também no Mané No posto de gasolina e também é fiado Até pra mim tu tá devendo um milhão Eu vou te perdoar porque tu é meu colega Mas eu vou fazer com o túnel que o cavalo fez pra é Ai, oi, é igual a Pocotó 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 Isso é Forrozão Nova Geração Diana partiu e me deixou só Hoje fico largado Só no goró E volta Diana Volta pra mim Eu quero você Só você quero sim E volta Diana Volta pra mim Hoje fico largado Sofrendo assim E se tu não voltar Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia De noite até morrer E volta Diana Volta pra mim Hoje fico largado Sofrendo assim Se tu não voltar Só no forró Só no forró Volta Diana Volta pra mim 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 Diz de noite até morrer E volta Diana Volta pra mim Hoje fico largado Sofrendo assim Se tu não voltar Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia Diz de noite até morrer Segura a galera de cangas Vai balançando a boa Isso é forró De nova geração Eu gosto de ficar perto de você Sentindo o teu corpo me dando prazer Eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nosso eu não vou te perder Não vou deixar você fugir Vou colar teu corpo e te deixar afim Não vou deixar você fugir Vou colar teu corpo e te deixar afim E o cremozinho vai tocar nossa canção E aquela que cantou pra mim E o som dos namorados E pra gente ficar E pra gente ficar assim De love em love De beijo em beijo De beijo em beijo De beijo em beijo Nós vamos se amar assim E o cremozinho vai tocar nossa canção E aquela que cantou pra mim E o som dos namorados E pra gente ficar E pra gente ficar assim Eu gosto de ficar perto de você Sentindo o teu corpo me dando prazer Eu gosto de ficar perto de você Eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nosso eu não vou te perder Não vou deixar você fugir Vou colar teu corpo e te deixar afim Não vou deixar você fugir Vou colar teu corpo e te deixar afim E o cremozinho vai tocar nossa canção E aquela que cantou pra mim E o som dos namorados E pra gente ficar E pra gente ficar assim De love em love De beijo em beijo Nós vamos se amar assim De love em love De beijo em beijo Nós vamos se amar assim E o cremozinho vai tocar nossa canção E aquela que cantou pra mim E o som dos namorados E pra gente ficar E pra gente ficar assim De ló, veló, de beijo em beijo, nós vamos se amar assim De ló, veló, de beijo em beijo, nós vamos se amar assim Vô, maluí pro seu negão no do Livonete, a galera da caravana do boteco do negão Vai segurando a boa, isso é forró de nova geração Como é que eu pude apaixonar por essa mala, não por essa bandida Que só quis me usar, só que me engana, dei um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou, pra não chanar mais o meu coração chão Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, que eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, 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 sem sofrimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu fico sem sentimento, que eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, 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 sem sofrimento E se você apaixonar, você prepara com o seu palanço assim, Cremozinho Oh, toca sucesso Manda ver, Cremozinho Como é que eu pude apaixonar por essa malanda, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chanar mais o meu coração chano Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor Mas é boa na cama, é que eu fico sem sentimento, eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento, é que eu sinto, 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 sinto sem sofrimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento, é que eu fico sem sentimento, eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento, é que eu sinto, 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 sinto sem sofrimento Ei, se se apaixonar, balançou, Cremozinho Oh, meu parceiro Isso é Forrozão Geração Forrozão Nova Geração Estralando para e dois Manda ver, cremosinho Rô, cintocinho, alôzão especial Pra galera do Forrozão pisada boa Vai balançando, amor Alô, parceiro Cândido e Roseta Vai segurando, amor, meu patrão Porro de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade, mina ou mina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você Na solidão machuca, fere o peito, é um perigo Ficar sem teu amor, já não sei, eu não consigo E vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama e no lençol Sua foto no espelho é como um nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Cai dentro do meu laço e não consigo me soltar Paixão que me devora e essa dor não quer passar E vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Morro de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Nessa vida não é vida, viver longe de você Na solidão machuca, fere o peito, é um perigo Ficar sem teu amor, já não sei, eu não consigo E vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama e no lençol Sua foto no espelho é como um nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Cai dentro do meu laço e não consigo me soltar Paixão que me devora e essa dor não quer passar E vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Oh, forte abraço meus parceiros do Forrozão Moleque do Swing Vai balançando na boa Isso é Forrozão, nova geração A mais de mil pelo Brasil Segurou, cremosinho Oh, abraço meus parceiros do Forrozão Pagalo, calou, cabecinha Vai balançando na boa Oh, patrão Oh, passa esse cremosinho Forrozão, nova geração Estralando para dois Você é meu amor Te quero de novo Me ensina a fricotar Fricote do povo Eu vou te lambuzar Em água de coco Bum, bum, bate, bumbum Fricote do povo Vai que vem aqui Te quero do meu lado Nossa moça vai se amarrar Vem aqui Te quero do meu lado Nossa moça vai se amarrar Vem aqui Te quero do meu lado Vou ter esse cabelo pra dançar Desse jeito assim Desse jeito aqui Desse jeito assim Desse jeito aqui Desse jeito assim Desse jeito aqui Hoje eu vou fazer sempre cortar Um dererere Um dererere Hoje eu vou fazer sempre cortar Vem seu namorado, vem, vem, fica do meu lado, vem, vem, vem Vem seu namorado, vem, vem, fica do meu lado, vem, vem, vem Você é meu amor, te quero de novo, me ensina a fricotar, fricote do povo Eu vou te lambuzar de água de coco, bumbum, bumbum, fricote do povo Vem aqui, te quero do meu lado, eu tenho esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado, nossa moça vai se amarrar Vem aqui, te quero do meu lado, eu tenho esse cabelo pra dançar Eu te pego aqui, desse jeito assim, desse jeito aqui Eu te pego aqui, desse jeito assim, desse jeito assim Hoje eu vou fazer cê pericotar Um tererere, um tererere Hoje eu vou fazer cê pericotar Um tererere, um tererere Vem seu namorado, vem, vem Fica do meu lado, vem, vem, vem Vem seu namorado, vem, vem Fica do meu lado, vem, vem, vem Vem seu namorado, vem, vem Vem, fica do meu lado, vem, vem, vem Vem, seu namorado, vem, vem Fica do meu lado, vem, vem, vem Um abraço com a minha mãe, meu pai, graças a Deus Sempre queira a mão, acompanha o sucesso aí de Forrozão Nova Geração Tamo junto Forrozão Nova Geração Estralando o par e dois Manda ver, cremosinho Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e ela ficou dançando só E eu só, só zoando E eu só, só zoando E eu só, só zoando Ela é quebrando E eu só, só zoando E eu só, só zoando E eu só, só zoando Ela é quebrando Ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha Vem quebrando e rebolando Vai ficando molhadinha Ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha Vem quebrando e rebalando Balançando a música na sua xizu E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano Ela é quebrando E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano Ela é quebrando Ô, que mozinho teca Um abração pro pessoal que curte o pós, não é a nação Tamo junto, galera Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela ficou dançando só E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano Ela é quebrando E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano E eu só, só zoiano Ela é quebrando Ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha Vem quebrando e rebalando Tá ficando molhadinha Ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha Vem quebrando e rebalando Balançando a bundinha Vem quebrando e rebalando 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 Estralando Paredões Fozão Nova Geração Estralando Paredões Ô, tô assim, cremosinho, teclas Primeiro trabalho é de Fozão Nova Geração Alô, eu passei É lá no meu AP que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo no esquema, preparado 100% Tomaram o Facebook, já curtiu Eu já convidei a galera da faculdade Tá tudo animado, a chapa vai ferver Hoje vai rolar a oração, beijo na boca Eu sei que amanhã todo mundo vai dizer Que foi no meu AP, que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou Que foi no meu AP, que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou Oi, ticutuco, não cutuco, o ticutuco, não cutuco E a galera balançou Oi, ticutuco, não cutuco, o ticutuco E todo mundo já pegou Oi, ticutuco, não cutuco, o ticutuco, não cutuco E a galera balançou Oi, ticutuco, não cutuco, o ticutuco, não cutuco E o cremosinho já pegou, sabe o meu parceiro? Ei, seu fordão, geração Alô, Maikinho Top, valeu pelo sucesso Manda ver, cremosinho É lá do meu AP que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo no esquema preparado, cem por cento Tomar no Facebook, já curtiu Eu já convidei a galera da faculdade Tá tudo animado, a chapa vai beber Hoje vai rolar a zaração, beijo na boca Eu sei que amanhã todo mundo vai dizer E foi pro meu AP que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou E foi pro meu AP que rolou uma festa muito louca Foi diferente, rolou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E a galera balançou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E todo mundo já pegou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E a galera já pegou Oi, ticutuco, não cutuco, ticutuco, não cutuco E o cremosinho balançou assim, meu parceiro Ô, pausão de geração Oh, segurocinho, ralou o padrinho de Ancalos Vai balançando uma boa Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Empinar, vundi, vem dançar na pisadinha Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Empinar, vundi, vem dançar na pisadinha Pois desce Caroline e vem descendo até o chão Ação do meu pacadão, ação do meu pacadão Foi desce Caroline e vem descendo até o chão Ação do meu pancadão, ação do meu pancadão Eu disse chão, 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 chão Sobe Caroline que o Sassá tá doidão Eu disse chão, 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 chão Sobe Caroline, cremosinho tá doidão Foi no capô do carro, vem subindo Caroline Sobe Caroline, empinando a bundinha Foi no capô do carro, vem subindo Caroline Sobe Caroline, empinando a bundinha Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Hipnar com de velho, dançando a pisadinha Ô, mais cinco na bolsa, alô, sua 10 Alô, dona Maria dos Reis, rapaz, lançando a boa Eu, parceria do Enense, é pra você Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Hipnar com de velho, dançando a pisadinha Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Hip na ronde vem dançando a pisadinha Foi desce Caroline e vem descendo até o chão Ação do meu pancadão, ação do meu pancadão Foi sobe Caroline e vem descendo até o chão Ação do meu pancadão, ação do meu pancadão Eu disse chão, 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 chão Sobe Caroline, cremozinho tá doidão Eu disse chão, 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 chão Sobe Carolina e o Sassá tá doidão No capo do carro vem subindo Carolina Sobe Carolina e empinando a bundinha No capo do carro vem subindo Carolina Sobe Carolina e empinando a bundinha Carolina, 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 Carolina Você só quer dançar, você só quer dançar Carolina, 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 Carolina Empina a bundinha, vem dançando a pisadinha Tu é meu amigo, tu é meu coleto Tu deve comprar fiado e não pagar ninguém Tu deve no bar do Leandro e também no seu Zé Tu deve no bar Rosa e também no Mané No posto de gasolina e também é fiado Até pra mim tu tá devendo um milhão Eu vou te perdoar porque tu é meu colega Mas eu vou fazer com o tundinho que o cavalo fez pra ele Ai ui, é igual a Pocotó 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 Oh, forte abraço e praia do Forrozão No início do dia Se é o retor de pegada, tamo junto meu parceiro Tu é meu amigo, tu é meu coleto Tu deve comprar fiado e não pagar ninguém Tu deve no bar do Leandro e também no seu Zé Tu deve no Barbosa e também no Mané No posto de gasolina e também é fiado Até pra mim tu tá devendo um milhão Eu vou te perdoar porque tu é meu colega Mas eu vou fazer com o tundinho que o cavalo fez pra ele Ai ui, é igual a Pocotó Ai ui, é igual a Pocotó Oh, forte abraço aí pra galera do Forrozão Levanta a saia Vai sacudindo amor, isso é forrozão nova geração Oh, vai segurando esse forrozão geração Alô parceiro José Aldejane Vai balançando, basta pra você meu patrão Diana partiu e me deixou só Hoje fico largado Só no goró E volta Diana, volta pra mim Eu quero você, só você quero sim E volta Diana, volta pra mim Hoje fico largado, sofrendo assim E se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia São geração a mais de mil pelo Brasil Diana partiu, me deixou só Hoje fico largado, só no forró Volta Diana, volta pra mim Eu quero você, só você quero sim E volta Diana, volta pra mim E volta Diana, volta pra mim Hoje fico largado, sofrendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, é cachaça todo dia Eu quero você, só no amor Isso é forró Que nova geração E se tu não voltar, não sei mais o que fazer E se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia E se tu não voltar, não sei mais o que fazer Amar como eu te amo é complicado Amar como eu te amo é complicado E se tu não voltar, não sei mais o que fazer Amar como eu te amo é complicado Amar como eu te amo é complicado Amar como eu te amo é complicado E aí 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 E aí